Hoje eu só quero viajar Deu a pena antes da ida Sozinho pra qualquer lugar E se for com você melhor ainda Vai seguindo uma única luz Me encontro sendo mais que eu Enfrentando o reflexo teu E falo do cheiro que eu deixei Do jeitinho que cê me olhou eu quase não acreditei Tanta coisa a gente sabe ser E é pra eu ser lindo como o sol Aconchega que demora Volto, sou seu par Sou pura sede de chuva Para, pensa e escuta Por isso o amor me ajuda Essa parte de mim é só sua Pra onde o mar vier Eu vou sem questionar Remo de olhos fechados E o teu céu de estrelas vai me guiar Oh yeah, yeah Pega tantas coisas faz a mala Porque hoje eu só quero viajar No teu pensamento Tipo um sonho lindo Meu Deus onde eu tô indo Espero não voltar, não, não, não Pra libertar meu coração Hoje eu só quero viajar Pra onde quiser me levar minha vida Sozinho pra qualquer lugar Que a positividade seja bem-vinda Só quero viajar, viajar E já valeu a pena antes da ida Sozinho pra qualquer lugar E se for com você melhor ainda Tudo que vai ser Tudo que vai ser Quero viajar, viajar E já faz tempo que o tempo já não muda Nem metade do que eu sinto Quero viajar, viajar Te desejo um pouco de paz Te desejo um pouco de paz, muito amor E já faz tempo que o tempo já não muda Nem metade do que eu sinto E já faz tempo que o tempo já não muda Nem metade do que eu sinto